Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lucinha e hoje eu tenho receita salgada. Eu vou te ensinar a fazer uma batata gratinada muito cremosa e saborosa. Você vai amar! Essa receita nada mais é do que rodelas de batata bem fininhas com um molho maravilhoso. A gente vai começar fazendo o molho. Eu tô com 80 gramas de castanhas de caju e vou deixar de molho em água quente por 15 minutos. Passado esse tempo, coloca no seu liquidificador 500 ml de água, as castanhas de caju sem água do molho, 40 ml de óleo, qualquer óleo, uma colher de chá de sal. Se você não tiver levedura nutricional, você vai fazer com uma pitadinha de cúrcuma e meia colher de chá de salsa. E se você tiver levedura, você vai colocar duas colheres de sopa de levedura nutricional. Aqui eu coloquei as duas opções de recheio, mas você pode escolher uma das duas, tá bom? Mas assim eu acho que fica super temperado. Duas colheres de sopa de polvilho azedo. Bate tudo por dois minutos. Em uma panela, coloca uma colher de sopa de óleo ou azeite, uma cebola picadinha e deixa refogar muito bem. Despeja todo o líquido nessa panela e mistura tudo, mexendo sempre em fogo médio até engrossar. Essa é a consistência final. Corta a sua batata em rodelas e eu corto com casca em tudo, tá? Eu não descasco as minhas batatas, mas se você quiser, pode descascar, é claro. Lembrando que essa batata está crua, a gente não vai cozinhar nada. E o segredo pra ela ficar boa depois do forno é cortar bem fininha mesmo. Não corta a batata muito grossa, porque senão ela vai ficar crua no meio. Eu particularmente não gosto. Pega um refratário, passa só uma camada bem fina no nosso molho. Coloca uma camada de batatas. Divide esse molho em três partes iguais. Começa colocando uma parte do molho. Batata. A outra parte. Mais batata. E termina com a terceira parte do nosso molho. Coloca o papel alumínio e leva pro forno que já tá pré-aquecido a 200 graus Celsius por aproximadamente 30 minutos. Depois de 30 minutos, tira o papel alumínio e deixa lá a sua batata por mais 30 minutos, tá bom? Fica de olho. Pode ser que o seu forno seja mais forte do que o meu ou mais fraquinho. Então vai acompanhando. Pode ser que a sua batata fique pronta um pouco antes ou um pouquinho depois. Mas não deixe o seu forno muito alto nem muito baixo. Se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha também lá no Instagram, no Facebook, no grupo de WhatsApp. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Pergunta. Você é doida por batata frita? Ai, eu sou pra mim. Batata frita é um tipo de coisa que todo dia é dia de batata frita e não tem tempo feio pra batata frita. O quanto você ama de 0 a 10 uma batatinha frita? Comenta aqui pra mim. Se inscreve no canal. Pro almoço, pro jantar, pro acompanhamento maravilhoso. Faz, me diz depois o que você achou e até a próxima. Tchau.